E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto 78 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e razoáveis 1035 de rating, tentando se aproximar da próxima meta de 1100 para mudar o repertório. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso não esquece de deixar aquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Está meio cortado aqui, agora que eu reparei o nome dos jogadores. Aí, vamos lá. 10 minutos, 25 pontos de diferença para cima e para baixo. O adversário da Índia. Vamos para a nossa inglesa mais uma vez. Vou fazer o G3. Da dragão acelerada invertida aqui, hiperacelerada, né? Vamos fazer bispo G2. Não vem mate, né? Dama F6. Não. Ih, será que vem o cavalo F6 e cavalo G4? Não. Não. É, não vem porque eu não vou deixar. Eu vou jogar E3, né? Eu não vou provocar, né? Esse lance. Contra essa formação, vocês sabem muito bem o que fazer já. Eu vou jogar E3, limitando o bispo dele. E preparando um cavalo E2, rock D4. Aqui, vou fazer cavalo E2. Vamos torcer para ele jogar bispo P6. Não jogaram esse lance ainda. Vamos torcer para ele levar o garfo. Eu acho que ele vai jogar esse, hein? Aí, muito bem. Parabéns aí para o nosso adversário. Primeiro jogador a levar esse garfo aqui, D4, D5. Que aparece com tanta frequência no puzzle rush. Já jogaram um bispo F5, bispo G4 aqui. Mas nessa formação aqui, não tinham jogado bispo P6 ainda. Eu consigo jogar D4. E vou aplicar o garfo no próximo lance. Olha que beleza. Ele pode ganhar dois peões, na verdade. Ele tem que sacrificar o cavalo agora. Que ele não vai fazer. E pegar o peão do C4. Jogou esse, ele vai perder uma peça só por um peão agora. Eu vou jogar D5, um belíssimo garfo aqui. Belíssimo e bem eficiente garfo. Muito bem. O cara conseguiu o seu primeiro jogador. Nessa temporada levar esse garfo aqui. Muito bem. Vamos ganhar o bispo. Vamos ganhar o cavalo aqui. Vamos ganhar o cavalo aqui. É, agora ele percebeu. Sentiu o drama. Vou tomar minha água aqui, não. Jogou bispo C3. Ah, interessante. Claro que eu vou retomar aqui. Porque ele está perdendo aqui uma peça desse lado. Se eu jogar esse, ele vai ter bispo G4 intermediário atacando a minha dama. Só que eu jogo F3. E ganho bispo do mesmo jeito. Aqui eu vou ficar meio quebrado. Claro que está ganho de toda forma, né? Aqui F3, cavalo E5. Ah, tá bom. Tá bom. Mas olha só. Você viu. Óbvio que foi uma desatenção dele, o bispo C6. Só que ele viu essa ideia de bispo G4. Então assim, ele tomou com essa ideia. Então assim, nessa faixa de hate, os jogadores estão elaborando ideias consistentes, né? Até certo ponto. Claro que muitos erros ainda vão surgir, né? Mas é legal que eles estão fazendo coisas com bastante... Usando uma lógica legal aqui, né? Mas é que a pausão já está perdida. Não tem jeito. Não tem como fazer milagre aqui, né? O BC3 podia ser. Eu quebrava essa estrutura, só que aqui eu vou quebrar aqui, né? Porque ele... Ele vai tomar, eu acho. Que é um erro. Ele deveria tentar um cavalo E5. E tomar... É, mas está muito perdido igual. Estou abrindo a minha torre, né? É bom abrir minha torre, né? Deixa eu tomar minha água aqui. Ah, peraí que eu... As peças estão cortadas, né? Tá, ele jogou esse... Nossa senhora, ele vai perder duas peças. Ele vai perder duas peças. Porque agora eu vou tomar aqui, vou seguir ameaçando aqui, vou seguir ameaçando ali. Eu vou ajeitar aqui, peraí. Deixa eu só ver se consigo ajeitar aqui. Eu preciso ajeitar várias coisas dessa cena aqui. Mas peraí. Eu sei que o tabuleiro sumiu. Ah, não, nem preciso mexer em nada. Pronto, já arrumei. Achei que ia precisar entrar em umas configurações ali. É... Eu sei que eu tirei as opções aqui, era só pra... Não aparecer na tela. Pronto. Ahn... Mika3 mandou aqui... É... Amassou o Cricão. Mandaram aqui, boa Cricão. Boa Cricor, o ator mandou bem. Arpanet falou aqui. Pô, esse foi sacanagem, cavalo D5, né? Porque o Tommy sigo atacando as duas peças. Não resolveu nada, né, cavalo D5. Eu ia ganhar uma peça, ganhei duas no fim. Harry, 777. Vamos jogar outra, claro, né? Partida bem curta aqui. Partida de 5 minutos de duração. Vamos fechar aqui. E lançar o desafio de novo. Siciliana e... Vamos jogar G6 aqui direto. Vou tomar o peão. Cavalo D4. E agora temos uma dragão acelerada... Original mesmo, né? Tá, eu vou jogar cavalo C6 aqui. Esse aqui é um lance que dá praticamente no mesmo, tá? No dia que eu fizer um curso de Siciliana acelerada, eu vou recomendar cavalo C6 primeiro. Tem umas diferenças de ordem, não porque um é melhor que o outro, mas é um lance que eu acho que é um pouco mais preciso. Vamos jogar esse. Aqui sim, eu vou trazer o peão pro centro. Aqui seria estranho, né? Eu permitiria trocar de dama já imediato. C3, vamos jogar bispo G7 na boa aqui. Poção preta é tranquila. Eu só tenho que tomar... É, parar... Esse é um lance esquisito já com o bispo E3. Ele já atira o bispo rápido, né? Primeiro que eu tenho um torre B8 cutucando aqui. Mas eu vou começar com o cavalo F6, atacando o peão. Se E5, cavalo D5, que é muito bom, né? Coloca aí nos comentários quantos litros de água você toma por dia. Sempre importante estar, né? Com a hidratação em ordem. O cara entregou o peão, sem motivo algum. Sem motivo algum. Se ele jogar bispo F7 check, eu jogo rei, toma, dama F3 e eu volto o meu cavalo, né? Se eu tomar direto e ele jogar dama F3, eu jogo ou D5 ou o cavalo F6 voltando. Então aqui não tem golpe tático pra ele. Acho que ele vai jogar esse. Caraca, eu tô meio susto. O que que ele quer fazer aqui? Tá bom. Mas por que que ele entregou bispo? Eu acertei que ele ia jogar esse, né? Ah, ele enlouqueceu mesmo. Ok. Isso aqui é que eu tô roubando? Jogou certinho a abertura, cara. Que doideira. Tá que ele tá achando que eu tô roubando? Que eu tô pensando... Nem tô jogando tão devagar assim. Tô com oito minutos. Esse é legal, porque eu vou dar mate aqui, recapturando. Não entendi. André Matias falou, Cricão tiltou nosso humano delta. O cara jogou certinho no começo, né? Que estranho. Isso é estranho. Às vezes o cara já joga enlouquecido desde o começo, né? Tomou. Eu pensei um pouco, mas nem gastei tanto tempo assim. Pode ser que ele viu meu perfil, achou que eu tava roubando. Sei lá. E aí o cara... Ah, pode ser que ele tiltou porque ele pendurou o peão, né? Mas é um tilt precoce, né? Do nada. Do nada. Só porque ele perdeu um peão aqui. O cara enlouqueceu. Entregou todas as peças, né? Cricor não pagou direito o ator. Ele resolveu protestar. Foi um protesto o ator pago aqui. Bom, vamos mandar mais um desafio aqui. Nove minutos já foram duas partidas, né? Parmigiano, Regiano. Vamos lá com a nossa inglesinha. Vamos torcer pra ele jogar E5 de novo, né? Tá legal, né? Esse padrão do G3. E vocês separam que mesmo que é tudo muito parecido, as partidas são diferentes no fim, né? Então não é que a partida é idêntica, né? O começo é muito parecido, claro. E5, jogou a Ciliana aberta, que é o mesmo que o meu adversário fez agora. É incrível isso, né? Só que realmente uma das únicas combinações de repetório que dá pra fazer isso com tanta precisão é a Ciliana. E a inglesa. Acelerada, né? A inglesa com a dragão acelerada. Hiperacelerada. Vou fazer cavalo C3 e vou tomar de B de novo. Mesma coisa. Tá, cavalo C6, ok. Interessante, porque se eu jogar cavalo F3, ele faz E4 agora. E no momento eu não posso fazer D4, porque ele tá tomando. Então torre B11 que me chama atenção aqui. Ih, ele vai jogar B6 e vai entregar o cavalo. Será? Ou ele vai ser malandro? Ih, G6 não é bom. Agora eu posso começar a botar uma pressão ali, talvez. Mas não tá tão claro ainda. Acho que eu vou jogar Dama A4 aqui. Porque Dama A4 eu tenho várias ideias. Mas eu boto uma pressão aqui. Não quer dizer que eu vou tomar, mas eu boto uma pressão aqui. E eu preparo o cavalo F3 também. Então assim, esses lances já são um pouco convencionais. É difícil de explicar esse tipo de lance, né? Vai totalmente contra o conceito que eu falo pra você de desenvolver as peças, né? Não acelerar tanto a Lada Dama, né? Fazer o Rock logo. Mas é que ele me convidou aqui, né? Na Lada Dama de criar esse jogo. Esse lance, incrivelmente, não pendura nada. Vou fazer o cavalo F3 mesmo. Não tem E4 agora. E quando ele fiancate abuso, ele vai se arrepender. E aí? Você sabe por que aqui não é bom o busco G7? Não é um lance que perde também. Mas é um lance ruim o busco G7. E aí? O que eu posso fazer aqui pra incomodar o desenvolvimento dele? Porque eu não tenho nenhum golpe aqui, parece, né? Torre B7, Dama C6. Tudo defendido aqui. Só que eu tenho esse lance muito bom. Eu já mostrei esse tema várias vezes pra vocês, né? Você tira aqui a opção do Rock do adversário. É o lance o quê? Profilático, a gente chama, né? É um lance profilático. Nossa, B5 vai dar bem errado pra ele. Eu vou fazer o Rock aqui numa boa. E B5 eu vou sacrificar. Eu vou ir pro B5, né? Porque se ele tomar aqui, ele perde a torre. Dama H4 estaria excelente também, né? Vamos falar a verdade. Mas esse aqui parece que ganha tranquilo, né? Torre B5. Porque se ele tomar, eu tomo a torre. E se ele tentar um ataque, sei lá, Cavalei 7, assim, pra cravar aqui, eu posso jogar a torre B4 em último caso, né? E esse tema é muito comum do peão em A6. Eu não poder tomar por causa da torre caindo em A8 ali. Caramba, o outro cara ficou pistola mesmo, hein? Como é o nome do cara? Delta. Sai entregando todas as peças. Jogou o Cavalei 7, hein? Olha só. Temos alguns candidatos aqui. Tem o Torre A5 da preguiça, né? É, eu vou jogar o Torre A5 da preguiça. Não tô vendo nada demais. Eu tiro a... O legal dele é que é tomar de dama, né? Eu vou jogar esse, porque a torre vai ficar um pouquinho deslocada ali, mas eu tenho um tema monstro aqui da torre caindo também, então... Tá tranquilo. Ele segue sem poder rocar, na verdade, né? Jogou C6, evitou a troca de damas, mas agora Cavalei 5 é dureza, né? Porque eu tomo, ataco a dama, tem uma pressão aqui, tem uma pressão aqui, tem uma pressão em C6 aqui. A posição dele está completamente colapsada agora. E vai cair o Cavalei agora, esse que é o problema, né? Ele consegue rocar, na verdade. Mas vai cair tudo. É, vai cair tudo, sabe por quê? Quando ele fizer o Rock, claro que eu posso tomar de torre aqui, mas eu vou tomar de Bispo. E aí quando ele tirar a torre, eu tomo Espião também. Então olha como é interessante ter o Rei em Seguro aqui, né? Que tá acontecendo a bagunça toda aqui, e eu não tenho nenhum estresse, né? Ele vai jogar a torre 8, eu tomo em C6, e ele vai abandonar aqui. Caiu tudo, né? Tá caindo aqui, tá caindo aqui. O Parmegiano aqui não jogou tão bem. Parmegiano. Por que que fala Bife a Parmegiana? Qual que é a origem disso? Bife a Parmegiana. Origem. Alguma área, alguma região da Itália, será não? A joga do Massi 7. Engana-se muito, engana-se e muito quem pensa que o filé parmegiana é uma receita italiana. Ele foi inventado no Brasil, especificamente em São Paulo. Caramba, que enganação. Acho que eu já tinha ouvido isso, agora que eu tô lendo agora. É uma enganação, né? Porque é um nome super, super de uma região da Itália, né? Podia ser. Na Itália tem a Berinjela Parmegiana. Mas o Bife a Parmegiana foi inventado aqui. Na Itália tem o Bife a Milanese e a Berinjela a Parmegiana. Ah, olha só. E por que que é o nome? Bom, enfim, tá bom. Estamos perdendo o foco aqui. Tá. O que que tá acontecendo? Tá caindo um monte de coisa aqui. Tá caindo a torre. Bispo D6, acho que toma todas as 8. Porque bispo é 8? Claro que ganha, né? Mas aí dama por E5, ele toma um pouco de material. E se eu jogar aqui, ele... Não, se eu jogar aqui, ele tem que tomar aqui, né? Senão vai cair a torre desse jeito. Então, toma aqui, ele toma aqui, eu tenho uma torre a mais. Só que acho que esse aqui é mais duro ainda. Ele toma, eu tome e depois cai aqui, cai tudo, né? Com bispo D6. O que que quer dizer parmigiano, então? Por que que esse cara da Filipina tem esse nome, então? Parmigiano... Ah, é um queijo. Parmigiano regiano, é o rei dos queijos. Ah, parmesão? Queijo parmesão? Chama queijo parmigiano? Vamos lá. Queijo parmesão em italiano. Formaggio parmigiano. Ah, parmesiana é parmesão. Eu já tinha ouvido a história que não era da Itália. Agora, isso aí eu nunca tinha ouvido. Parmigiano, na verdade, é o nome do queijo parmesão em italiano. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Não sabia mesmo. Ah, faz... Tudo faz sentido agora, né? Tudo faz sentido. Esse é o super queijo parmesão, esse regiano aí. Que o cara das Filipinas gosta, pelo jeito. Ah, é o queijo parmesão? Eu fico imaginando alguma pessoa italiana assistindo esses vídeos, né? Passando mal, né? Falando que o filé parmesiano é italiano, depois tentando descobrir o que é parmesiano, a pessoa querendo invadir o vídeo, né? Falar que eu tô falando só besteira. Tem que ser mais de besteira. Bom, dama d6, eu tomo a torre com cheque, depois tomo aqui, né? Então, aqui, não usava desse capricho todo, né? Bispa 8 era suficiente, porque ele ia tomar aqui em e5, eu ia jogar dame 8, dama f8 mate, inclusive, era até mais rápido, né? Só que ele teria torre e7, eu tenho só uma torre a mais, que é suficiente pra ganhar. Aqui eu vou ficar com uma torre e... Ah, não, vou ficar com duas torres a mais aqui, né? Vou jogar torre e check, e tomar torrinha 8. Ó, ele viu uma sequência ali, né? Não, não resolva, mas... Eu posso trocar a dama com dama d4, entregar uma torre, ou posso ser pão duro, que eu serei, e vou jogar a torre d8 aqui pra cravar. Aí ele toma a dama, mas vai cair a dama dele também. É, mas aí não vai dar certo, né? Não vai ter queijo parmesão que vai sobreviver aqui esse ataque agora. Tá defendido aqui, tem check, tem aqui também. Cara, aqui é outra, não. Chega, chega, chega. Eu vou fazer análise direto, tá bom. 20 minutos tá bom já, até fazer uma análise tranquila. Não vou jogar mais do que isso. Várias mensagens aí do pessoal acompanhando a partida ao vivo. Salve, mestre. O Ian mandou. Ian FLS. Salve, mestre. Adoro seus vídeos. Por favor, manda um salve pra galera do colégio FEPI. FEPI? Não sei. De Itajubá. Um salve aí, Itajubá e Minas Gerais, né? Um salve pro Ian, pra galera do colégio FEPI. É triste ver o Crickor fazendo os mil de hate de capivado enquanto você tem setecentos de hate. Arturo Peixoto falou isso aí. Amassa eles, Crickão. Vamos pra análise. Eu não vou jogar com o parmejano aqui. Bora, vamos lá. Opa. 97.2. 97.2. Ele fez 78.6. Não teve nenhum imprecisão minha. Cara, eu tomei toda a água. Tá, então C4, E5. Temos a nossa inglesinha. Joguei G3. Cavalo F6, Bispo G2. Ele abriu a Siciliana de cores invertidas, né? Tomei. E cavalo C3 é legal? A tosse tá pegando aqui também. Porque eu já boto uma pressão no cavalo de D5. E aqui ele tem algumas opções. Na dragão, acelerada mesmo, que a dragão é jogada de pretas, né? Bispo E3 seria o lance correto. Né? No caso, Bispo E6 aqui. Mas como tá com tempo a menos, eu acho que o Bispo E6 aqui não dá muito certo. Então aqui, cavalo B6 é o lance mais jogado. Cavalo B6, e depois cavalo C6, Bispo E7 faz o rock. Vai tirar o cavalo pra cá. Existe uma linha moderna com o cavalo F6 também. Agora esse lance costuma ser esquisito, tá? Ele vai dar lance de livro aqui. Mas tende... É, ele gosta mesmo o computador. Mas tende a ser esquisito esse lance. Tem um golpe que não deixaram aplicar nenhuma vez aqui. Que legal. Vamos dizer que ele joga Bispo E7. Eu jogo torre B1, ameaçando o pião. Aí o cara muito esperto faz o rock. Ele vai dar um golpe aqui pro branco. Ele não acha que é tão grave, mas tem um golpe aqui pro branco. Ah, agora ele entendeu. Eu acho que tem um golpe. Será que dá errado o golpe? Porque assim, o cara pensa, pô, sacrifiquei o pião, né? Só que se eu tomar aqui, eu perco agora. Toma, toma e dama D5. Ameaça aqui e ameaça ali. Só que aqui tem um golpe temático aqui nessas posições, que é tomar de torre em B7. Ele não acha grande coisa. Não sei porquê. Mas ganha um pião esse lance, né? Brilhante! Toma, e agora toma. Ele não tem o golpe aqui, né? E a torre está presa. Ele vai jogar cavalo D7. Eu tomo, tomo. E ele vai ter um pouco de compensação, né? Porque eu não rockei ainda, mas eu ganhei um pião nessa brincadeira. Só que eu tenho que tomar de torre em B7 primeiro, né? Essa é a malandragem. É uma ideia típica aqui. Eu já jogo cavalo C6. Aí eu fiz torre B1. G6 esquisito. E agora dama A4. Legal. Eu boto pressão aqui já, porque essa combinação de ataque aqui ela é mortal às vezes, né? Ele jogou dama D7 para defender, ok? Cavalo F3, bispo G7. Esse lance é muito importante para não deixar ele rocar. Eu posso deixar ele rocar e estou melhor também. Roque, fazer um D4 aqui. Estou com o jogo na área da dama bem livre, mas esse lance é muito desagradável quando você não deixa o adversário rocar. Preste atenção sempre. A adversária vai fainquetar o bispo ou perder o bispo por algum motivo. Tenta sempre botar esse bispo aqui para evitar o roque. E seu bispo está bem de toda forma, né? Ah, mas e o seu roque, Krikor? Não é que eu preciso desesperadamente fazer o roque. É só um direcionamento que é legal rocar o quanto antes. Mas aqui bispo A3 é muito mais importante, porque eu garanto que ele vai ter dificuldades sérias para rocar. Enquanto eu posso rocar no próximo lance. Ele jogou A6 roque e ele baseou a ideia no B5 aqui, que não resolve os problemas na verdade. porque eu poderia atirar a dama também. Mas isso aqui é muito bom. Se ele tomar, ele perde ali. Ele tentou um cavalo E7. Eu fiz torre A5 mesmo, bem tranquilo, né? Porque se trocar as damas, eu tenho um pião a mais. Está tudo quebrado aqui, né? O cio cravando aqui, apontando ali o cavalo dele, incomodando o rei dele. E ele jogou C6 e cavalo E5. Eu abro todas as minhas peças. Só não estou mais feliz aqui porque minha torre não está jogando. Não está participando do jogo, né? Porque olha só, olha essa posição que bonita, né? Meu bispo aqui, bispo aqui, minha torre, minha dama, tudo ativo, tudo atacando tudo ao mesmo tempo, né? Desesperadora a posição preta. Ele tomou, fez o roque e agora é bispo E7 atacando a torre e eu venho com outro bispo tomar aqui. Ele jogou esse e agora bispo D6 é um lance cruel, tomar todas as torres dele, né? Se eu jogar aqui, como eu falei, ele joga aqui, eu só tenho uma torre a mais. Aqui eu tenho duas torres a mais porque eu já tenho uma peça a mais e eu vou tomar as duas torres. Eu devolvo uma peça atacando a dama dele, né? Que ele não pode entregar. Aí cheque e lá. E aqui podia ser o dama adequado a preguiça para trocar as damas e uma torre a mais eu sei que você se garante para ganhar, né? Com 5 minutos no relógio. Eu joguei esse e, bom, ele acabou entregando o bispo. Mas se ele tomasse aquele pé de a dama eu tenho duas torres a mais. Aí sim não tem risco nenhum de você não ganhar do Magnus Carlsen. A não ser que você tenha muito pouco tempo, né? Com 5 minutos eu acho que você se garante aí. Não sei. Não sei. Acho que a maioria se garante. Ele jogou esse e aqui acabou o jogo. Torre D7. 22 lances. Vamos ver a outra partida. Isso aqui foi parmejano. Ah, esse aqui o cara ficou maluco na outra, né? Nem deu jogo, né? É, não tem nem análise para fazer aqui, né? A única semelhança, não vou nem botar revisão, né? A única semelhança é que ele tomou em C6 também. Igualzinho o cara fez. Só que de cores invertidas, né? C3. Joguei bispo. E agora bispo P3. Essa mania de desenvolver logo a lá da dama, nesse caso, ele não tem necessidade, né? Ele tem que fazer bispo C4, bispo D3 e faz o rock. Tá, beleza, né? Jogou bispo P3. E aí, cavalo F6 agora. Ele já está com problemas e ele começou a entregar tudo, né? A única coisa que eu falei aqui é que ele não tem o golpe. Achei que ele ia tentar o golpe aqui, né? E dama F3. Se eu tirar o rei, cai o cavalo. Só que eu volto, né? E o cavalo está vivo. Tem uma peça inteiríssima a mais aqui. Aí ele jogou esse inexplicável. Esse inexplicável. E esse já é explicável que o cara está entregando todas as peças. Não sei porquê. Olha só, sem querer, eu tinha até esquecido esse detalhe. Eu jogo bispo P3 aqui. Claro que aqui vai ser mate de mil jeitos, tá? Mas eu jogo bispo P6 justamente com a ideia de... Aliás, eu tinha mate em 2 aqui, né? Esse e dama D3, né? Mas eu jogo esse com a mesma ideia de cortar o rei dele. E aplicar o mate aqui. Mas é a mesma ideia. Por que eu joguei esse? Porque é um padrão. Qualquer lance aqui serve, tá? Mas assim, esse aqui me veio rápido da cabeça porque é um padrão de evitar o rock adversário. E ele colaborou com esse. Ele talvez poderia evitar o mate em um lance a mais, mas enfim. Mate em 14 é uma partida bem nada a ver essa aqui. E a primeira foi bem curta também. Foi bem... Podemos até pegar uma partida aqui na inglesa não muito aprofundada hoje. Caraca, 99.4! O que que é isso, hein? Eu acho que eu nunca tinha visto numa partida assim. Tinha visto 100 já, né? Mas tinha visto 97, 98, 99.4, hein? Caramba, hein? Três excelentes. Evidentemente sem precisões, né? E o cara fez 75.7. Então, c4, e5, g3, bispo, lá, e3, d6, cavalo e2, rock, rock. Ah, foi aquele que levou o garfo, né? É, eu vou jogar d4 meio que de qualquer forma aqui, né? Jogar d4 e dominar o centro, fazer um h3, bispo e3 depois. Mas aí ele botou o bispo na cara aqui pra levar o garfo. É muito comum, porque as pessoas ficam nessa ideia fixa de que tem que desenvolver as peças. Todas! E não é bem assim. Expliquei pra vocês já. Isso é essencial. Isso aqui é legal também, que tá tirando. Esse bispo depende muito. Nessa posição, nem sei qual que é o melhor lance. A6 acho que é um lance legal pra voltar o bispo pra cá. a5 talvez, h6 é um lance, torre 8. Eu não vejo a casa pro bispo agora. Porque é bispo g4, h3. Bispo f5 pode ser, porque e4 é ruim pra mim, então ele pode provocar. Mas esse lance aqui, primeiro, que não é nem grande coisa, né? E segundo, que ele entra na cara do garfo. Não, é uma pendurada em um lance. Mas é uma pendurada em dois lances. Eu jogo d4. E aqui ele tinha que sentir o perigo, né? E sacrificar o cavalo aqui e tomar em c4, pelo menos, né? Toma, toma e toma. Pelo menos pega dois peões pela peça, né? Pelo menos. Tá ruim, claro, mas segue o jogo, né? Dois peões. Aí jogou esse aí, d5. Ele tomou, tomei de cavalo. Bispo g4 não me incomoda, né? Se eu tirar a dama, aí sim. Ele tira o cavalo, só que eu jogo f3. Sigo atacando o bispo aqui e sigo atacando o cavalo. E ele tomou aqui, que é meio inexplicável, né? Porque não resolve nada, né? Só pior as coisas. Eu sigo atacando o cavalo e o bispo e já ganhei um cavalo, né? E aí a matemática tá a meu favor aqui. Eu vou ficar com duas peças a mais. Treze lances aqui. E deixa eu só ir ver aqui uma coisa. Bom, já estamos na revisão aqui. Então, essa poção aqui, eu acho que ela é boa pro branco, mas ela é bem jogada isso aqui. E essa poção a gente já caiu várias vezes. De brancas e de pretas, né? Aqui, eu jogando o E3 ou eu jogando o E6. Várias. Isso aqui, eu acho que só nessa... Nesse grupo de partidas aqui desse repertório, nessa faixa de hate, acho que umas quatro, cinco vezes já, né? Nas outras temporadas, acho que também. Vamos dar uma olhada aqui no explorador. de aberturas, né? Cavalo de G2. E aí, tem A6 bastante jogado. Tem o Rock, tem... Vamos pegar. Deve ter partidas antigas aqui. O vídeo tá meia horinha. Ok, vamos dar uma olhada em uma partida antiga. Pô, tem dúvida, hein? Aqui, tem bastante partida legal, antiga. Vamos ver o Marshall? De novo, hein? Frank... Vamos ver uma do Kurt Noy, vai. Tem uma Frank Marshall contra Fred Heinfeld. Não tem nem data aqui. Mas deve ser do começo do século 1900, né? Tem uma do Kurt Noy, com jogador sem hate, mas Kurt Noy é sempre Kurt Noy, né? Vamos ver a do Kurt Noy, vai. Partida longa do Kurt Noy. Deixa eu tirar a barrinha aqui. É, tá aqui. Beleza. Então, explorador aqui. Vamos ver. Vitor Kurt Noy. Eu falo bastante dele, né? Mas acho que nessa série eu não lembro se a gente chegou a ver a partida dele, não. Partida de 1966. Esse hate aí não... É chutado, tá? Nem tinha hate nessa época, eu acho. Em 66. Mas ele era um cara já... Muito bom, o Kurt Noy, né? O Kurt Noy, vixi, passou muitas décadas. Jogando no alto nível. Aron, haste, que eu não sei quem que é esse maluco aqui. Bom, jogou o rock. Estamos sem a barrinha aqui. Vamos fazer que nem faziam no passado aqui a análise. Ele jogou D4, o Kurt Noy, v6. Que é o primeiro detalhe importante, né? Ele usou aquela dica que eu falo pra vocês. Não toma o peão do adversário. Eu tô trazendo o peão daqui pro centro, né? Então, tá bom manter. Se eu avançar, ele tira, né? Se eu tomar, também eu tomo, sei lá, né? Jogou o rock. O Kurt Noy tinha uma visão bem original das coisas. Vamos ver como é que ele jogou aqui. A5. Olha aí, o A5 interessante, né? Não sei se aqui combina muito, mas... Enfim. Ele evita uma expansão aqui, talvez. H3, bem normal. Repara que ele mantém a tensão, né? Ele não quer tomar nem avançar. Torre 8. Agora ele avançou. Interessante. Isso aqui é um tema típico, também, nessas posições. Eu avanço, às vezes, depois que você definir a torre aqui. Por quê? Sua torre tá meio boba agora, né? Com a coluna fechada. Então, talvez eu tô querendo tomar, tomar... Eu teria dúvidas. Eu jogaria B3 aqui, talvez. E isso B2, mais flexível. Ele jogou D5, Avalet 7 e E4. Isso é interessante. Não sei se é bom isso aqui. Porque agora o preto vai querer jogar F5, né? Ele quer bater na base aqui. Só que, ao mesmo tempo, ele precisaria da torre em F8, né? Então, ele vai ter que perder mais um tempo. C6 e RH2. C6, não sei. Bom, tomou. Tomou de C. Posição típica aqui. Mas esse cavalo tá meio errado agora, né? Eu gostaria muito do cavalo em F3 pra manobrar pra cá agora. Eu acho que o preto tá bem aqui. Não sei quem que é esse maluco de preto. Acho que ele ficou bem, corte, não é? Pode ser uma simultânea, às vezes, né? Um cara sem hate. Mas não sei. B3. Bispo C5. Cavalo A4. B6. Estabilizou aqui o bispo. Que é jogar com o bispo em A6. Tomou. E vai... Tem que melhorar esse cavalo urgente aqui, né? Ah, ele melhorou. Olha que legal. Eu já vi os próximos lances aqui. Esse é muito legal. O Kortnoy jogava muito bem, né? É... Um dos grandes reis sem coroa, né? O Kortnoy. Não foi campeão mundial, mas... Vixe. Era um cara brilhante mesmo. Esse cavalo não tá legal aqui. E... Eu acho que o preto tá bem, na verdade, ainda. Mesmo assim. Mas ele jogou esse. Bispo D7 preparando um A4. Bispo D2. Podia fazer A4 aqui, talvez, né? Acho que tá bem o preto aqui. Ele joga Torre 1. Não entendo bem por que Torre 1. Ele reforça a defesa aqui. H5 e dama C2. H4. Ele joga o cavalo D1. Olha que legal. A manobra que eu falei agora há pouco aqui, ó. O cavalo tem que vir pra C4. Agora, se o preto ficar assistindo... Eu queria ter feito A4 antes. Ah, agora eu jogo A4. Cavalo E3, dama A6. Só que agora vai chegar o cavalo em C4, que é meio chato. Repara que ele não mexe aqui, né? Porque G4 ele daria essa casa. Se tomar aqui, tomar de F segue a vida, né? Agora, talvez, tá ficando bom pro branco. Então, cavalo C4. Puxou. Dama D2. Eu não vi o resto ainda, mas eu sinto que ele vai tomar o maior espião aqui em H4. F6. Não, jogou dama E2. É, mispo C... Eita, nóis. Foi bom. Tá. Aqui. Talvez criou alguma ameaça ali. Nem sei ainda não, né? Talvez tomou em A4. Não sei. Ele tomou, que eu acho meio estranho. Tomou. Aê! Tomou em A4. Pronto. Aí sim, esse é o... Esse é o Vitor Corsonel que a gente conhece. Porque uma hora ele vai tomar pra abrir a coluna, né? O cara demorou muito pra ele ter tomado. O cara ficou bem aqui em algum momento. Certeza. O cara ficou muito bem. Aqui eu já não sei. Tomou, tomou. Cavalo G6, que é entrar na casa fraca. Dama H5. Ah, se cavalo F4, dama G4. De repente tá ok o preto ainda. Bispo D2, cavalo F4, dama G4. Veio pro bloqueio, trocou as damas. Tá, agora ficou o peão limpo a menos, né? Rei G3, cutucou aqui. Agora vai cair, eu acho. Agora dois peões a mais, né? Bispo tá um pouco passivo, mas ele faz uma função importante de controlar aqui e limitar as pretas, né? Agora tá bem ganho. Bispo E2. E quer manobrar pra cá, talvez. Legal o lance, né? Porque se trocasse aqui e pegasse o peão, tinha um torre A7, né? É, agora ele pode tomar o peão. A torre B4 jogou pra ameaçar aqui. Bispo E6, né? Legal a manobra, né? Tava tão estável o bispo. Porque ele jogou bispo, 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 né? Aqui, aqui, aqui. Nossa, eu tô apanhando aqui, hein? No teclado. Tá. Bis P6, F5, torre A7, jogou pra bater no cavalo. Ah, entregou o peão com cheque. Não tinha F3 aqui? Jogou esse, rei F3. Só que ele tá dizendo que o cavalo não tem muita casa pra escapar. Ah, não tem? Ah, o cavalo tá dominado. Não pode, não pode, não pode, não pode. Jogou esse, aí eu tomo lá. Esse. Abandonou aqui. Abandonou, porque se tomar o peão, eu jogo C7, torre E6, torre D8. E se eu jogar torre A8 direto, eu jogo torre D6, cheque, rei H5, torre D5. Aí eu tomo esse peão e vou disparar. Tenho dois peões passados unidos e protegidos. E vai ganhar muito fácil o branco, né? Então eu teria que jogar esse pra evitar a coroação. Eu tomo aqui, jogo esse, tomo e avanço, né? Bem meia boca a partida. Eu vou olhar depois. Se eu lembrar, eu falo no próximo vídeo. Eu suspeito que foi uma simultânea, só que... Porque pareceu bem meia boca a partida. Assim, legal o plano do... A parte legal foi esse plano aqui. De manobrar o cavalo, né? Essa parte é legal, claro. Mas o cara ficou bem, acho que em vários momentos aqui. Esse cara que jogou de pretas. Bom, de toda forma, Vitor Kortnoy aí. Uma lenda, né? O cara ganhou do Caruana com 80 anos de idade, né? A Caruana era, sei lá, top 20, top 30 do mundo, né? Em 2011. O Kortnoy tinha lá seus 80 anos. O Kortnoy ganhou, né? O cara que passou décadas. Muitas décadas jogando no altíssimo nível. Jogou o Mundial contra Karpov, várias vezes. Um monte de candidatos. E o cara, 80 anos. Ganhou do Caruana com 21. Não, com 19 anos, né? Ele era de 92, o Caruana. Só pra mostrar alguns resultados, né? No fim da carreira do Kortnoy. Que faleceu já há alguns anos. Beleza. Então, terminamos com 81 vitórias. E 1.059 de rating. Depois de ganhar do Parmejano aqui. 1.059. Com 81 vitórias. Beleza. Estamos quase chegando no 1.500. Se você gostou aqui desse vídeo, dessa análise, de toda a história dos queijos aqui da Itália. Não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, se você não deixou lá no começo. E a gente se vê na próxima. Valeu. E aí E aí E aí